Essas imagens são da usina de oxigênio que o município de Mangueirinha através da Secretaria Municipal de Saúde comprou. De acordo com o secretário de saúde, chegou-se a discutir a compra de uma maior através do consórcio de saúde de Pato Branco para atender toda a micro região. Porém, seria necessária a aprovação da Anvisa, o que demoraria muito e alguns municípios neste momento têm dificuldade de investimentos. Por isso, Mangueirinha decidiu instalar a própria usina. Nós já assinamos o contrato, a empresa pediu de 20 a 25 dias a instalação dessa usina. O município constatou um aumento de mais de 200% no consumo de oxigênio com o advento da Covid-19. Hoje, são 12 pessoas internadas no hospital local, 3 delas entubadas. Mas a usina vai atender toda a demanda dos doentes atendidos pelo município. As pessoas que estão saindo das internações, elas estão indo para as casas, mas estão fazendo ainda o uso do oxigênio. Então, nós temos pessoas que estão ainda em domicílio, né, fazendo a utilização do oxigênio. E fora que nós temos os outros acamados, né, de câncer, de outras patologias que também fazem a necessidade do oxigênio. Então, não é só para o Covid-19. A Associação de Saúde de Mangueirinha, que é o hospital municipal, já está preparada para a usina. O ano passado, nós fizemos todo o sistema de gás canalizado. Então, é só chegar e instalar os leitos, eles vão estar já todos canalizados, entendeu? Os leitos. Isso, para nós, foi um ponto muito positivo, né? Além de garantir a autonomia do município, a usina de oxigênio se paga em pouco tempo. Diante desse contexto que a gente está vivenciando e o medo de ficar sem, nós optamos em fazer esse investimento. Por quê? Até pelo valor que a gente está gastando mensal, né? Então, a gente fez a conta e a gente, no máximo, um ano e meio, a gente já tiraria, né, esse investimento. E ele não vai ficar um equipamento obsoleto, né? Nós vamos instalar ele no hospital de Mangueirinha e vai atender os 50 leitos que a gente tem em SUS. E mais a questão, ele tem um adaptador que você pode encher os cilindros, né? Então, é um equipamento que vai custar em torno de 300 mil reais. Ele funciona 24 horas e ele tem uma capacidade de armazenamento do que não usar. Ele encher esses reservatórios e esses reservatórios a gente poder fazer, né, encher esses cilindros externos, né? Que vão dar sustentação para as nossas unidades de saúde, bem como para os pacientes, né?